e carroceiros aí que vão ser homenageados aqui em Iguatu é um projeto do Neto Jaguaribe. É isso mesmo Paulinho, trazer essa informação como você disse aí a essa expectativa para terça-feira a a informação que obtivemos entrevistamos o Neto Jaguaribe assim intitulado o presidente da Associação de Idosos de Santa de Virgens ah portanto aí convoca toda a sociedade através do senhor José Gomes para a culminância do projeto Icatu Museu Vivo nos trilhos da cultura que acontece na noite da próxima terça-feira às dezenove horas na pedra da estação ferroviária com jantar e entrega do troféu a treze carroceiros e portanto aí que atuam né nessa atividade bastante significativa muito importante na verdade pro nosso cotidiano e que muito fizeram pelo nosso crescimento e progresso aqui da cidade em função aí de aniversário de emancipação política de cento e setenta anos da nossa querida Iguatu portanto vamos ao convite do Neto Braga agora Neto Jaguaribe que conversou com a nossa reportagem primeiramente eu quero lhe agradecer por estar aqui na sede da Associação de Idosos de Santa de Virgens nos entrevistando enquanto associação e dizer que Neto Braga eu abdiquei desse nome hoje eu anotei o nome Braga Jaguaribe porque a causa é bem maior do que o homem né o Icatu Museu Vivo nos trilhos da cultura tem a necessidade de propagar uma contracultura do lixo né não só do lixo físico como também do lixo humano nós fomos criados todos numa cultura que nós não somos nada nós não valemos nada que só é importante aqui que vem de fora então a gente lembra a nossa primeira trilha que é o Rio Jaguaribe a estrada nova das boiada lembramos a nossa segunda trilha que é os trilhos da estação ferroviária que aqui chegou em 1910 né e todo ano a gente sai a homenagear uma classe homenageamos ferroviários professoras da roça vendedores ambulantes da pedra da estação ferroviária esse ano enquanto associação de idosos de Santa de Virgens com apoio né com apoio de alguns empresários do Iguatu Haja Visco não pediu sabe ele é uma que sempre tem nos apoiado enquanto causas ecológicas com as bandeiras do Boticário com suas empresas né com a FAI aí como também o Moésio né construção com seu filho Ebito e nos ajudado né a academia O2 também tem nos ajudado e alguns amigos né a nossa a nossa Unifique da da doutora Sandra Belquilou e a gente vai fazer com a ajuda de alguns companheiros e amigos da causa ecológica do Rio Jaguaribe da nossa cultura da nossa história um jantar um jantar na noite de 24 de janeiro terça-feira sete horas da noite são treze treze lembrando a causa social e a luta do partido dos trabalhadores né treze mesas cada uma com cinco cadeiras com uma toalha um ornamento de flores o nome do carroceiro do carreteiro na mesa sabendo que aquela mesa foi preparada para ele e ele vai receber vai trazer mais quatro pessoas da sua família dele são cinco né nós vamos fazer um jantar dando dignidade ao nosso povo depois nós vamos sair a contar a história de vida de cada um deles uma vida de sacrifício de renúncia de suprimento de resignação mas de muito trabalho de muita corraio está ouvindo e é isso que a gente tem que cantar a semana do iguatu o aniversário do iguatu não é nada mais do que o aniversário do seu povo portanto a gente traz essa classe que ficou escondida esquecido ou talvez nunca existir e vamos aplaudir a cada um de nós enquanto iguatuense a aplaudir esses senhores e a história de vida deles né depois do jantar lendo a história de vida de cada um deles em algum momento a gente vai chamar cada um pelo seu nome e vamos entregar a cada um deles um troféu de reconhecimento por toda essa vida de renúncia e de muito trabalho sacrifício né e eu queria contar com o apoio do iguatu estou convidando enquanto associação de idosos de santa de para que a gente possa quebrar com essa conta com essa cultura desgraçada que nós não somos nada nós não valemos nada que só importa tanto aqui que vem de fora aqui se aplaudem muito chefes de oligarquia senhores políticos mas o Zé Polvinho vão sem nome ninguém sabe ninguém viu portanto nós estamos jogando luz na história de vida desses senhores tá certo que mais do que ninguém construir o iguatu com seu trabalho não só com seu trabalho mas também com seu sangue porque todos eles são pessoas de setenta oitenta noventa e tantos anos como seus avianos lá nas barreiras o seu gilbo aqui na na casimiro pereira gente que tem filhos neto bisneto ou seja é o iguatu vivo iguatu por são muito bem são treze nomes são três pessoas que contribuem contribuíram com construção né com nosso desenvolvimento aqui na cidade de iguatu paulinho raimundo dionise da silva expedito neto expedito de melo perdão o jose viana de souza raimundo nonato de melo antônio esteve o nascimento de souza antônio cavalcante filho gil do leôncio saraiva manuel antônio do nascimento antônio ferreira jose pedro da silva francisca ferreira vidal o geral do valente e o júlio carlos almeida são as três pessoas que serão homenageadas na próxima terça-feira na noite com jantar e terão paulinho o seu histórico de vida essas figuras que parecem parece não são anônimas estão de alguma maneira alheia né a grande mídia mas serão evidenciadas com a com seu trabalho com o seu suor e homenageados através desse projeto do neto jaguaribe paulinho